Olha só, gente, vamos pro terceiro modelo de borda no galãozinho de 5 litros, tá? Na forma em pé. Eu já tenho no canal ele deitado, tá? Na lateral. Agora eu tô trazendo nessa forma aqui pra vocês ver como fazer. Eu tenho aqui esse molde que tá lá na minha página, esse aqui é forma de triângulos, né? É pequeno o molde, mas você pode ampliar ele fazendo, né, duas vezes no papel que ele fica maior. Então, a gente vai colocar ele aqui. Esse galão aqui, ele não é muito duro. Esse daqui, tá? Então, você começa aqui, ó, fazendo esse modelinho aqui. Se você não viu os outros modelos, são quatro modelos de borda que eu tô fazendo, tá? E você vem marcando. Depois que eu marquei aqui, né, o meu é pequeno, então eu vou vir, ó, mudando de lugar. Vou começar daqui. Tá vendo, ó? Vou continuar aqui, ó. Fazendo toda essa parte. Gente, eu já marquei toda a lateral e fiz aqui uma flor, tá? E vou fazer outra aqui no meio, ó. Só assim, como se fosse... Uma gota. E não fecha, tá? Que é pra gente deixar ela coladinha aqui. Tá bom? E aqui também eu vou fazer... O meio assim. Vou fazer umas coisinhas mais fininhas aqui. Esse aqui eu resolvi dar um detalhezinho diferente nele. Tudo isso aqui a gente vai tirar... Talinho do meio não, tá, gente? A gente tira só as folhinhas e vai fazendo o talinho. O talinho vai ficando aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente começa fazendo essa parte ali, ó. Aqui, nós temos que primeiro tirar os triângulos. Pra depois a gente cortar lá em cima. Que vai poder... A gente ter apoio... Pra cortar os triângulos, né, gente? Porque se não, vai ficar tudo mole. Ó. Tirei um. Tiro aqui o outro. Você pode estar fazendo com bisturi também. Aliás, com estilete, tá, gente? Esse daqui eu tô tirando com bisturi porque eu tenho bisturi. Mas eu já fiz tanto projeto aqui no canal só usando mesmo estilete. E eu vou tirar essa parte aí. Mas antes disso, eu vou aqui logo tirar essa flor. Ó. Vou seguir aqui, ó. Porque eu vou tirar os triângulos aqui. Sem vocês verem. Já tirei dois. Vocês viram como é que... Fica aí, né, gente? Ó. Tira um. Né? A gente pode até tá descendo mais aqui, mas tá bom até aqui. E essa do meio também a gente vai soltar ela. É melhor você soltar logo ela. Eu fiz errado aqui em tirar a primeira grande. Vamos tirar primeiro a pequena. E depois a gente faz a grande, tá? Pra poder ter apoio pra gente cortar. Ó. Essa pequenininha a gente vai deixar ela presa também, tá? Não vamos tirar não. Ó. Vai deixar essa. E vai deixar essa aqui também. Ó. Tá vendo? Mas primeiro tira as pequenininhas, tá, gente? Porque eu tirei a primeira grande aqui, mas o certo é tirar a primeira pequena. Tá certo? Não sei se dá pra vocês entenderem aí, gente. Porque assim, pra mim tirar todos mostrando, fica aquela coisa repetitiva. E o vídeo longo sem necessidade. Então, o que eu fiz? Eu tirei aqui, ó. A pequena. Deixei presa. E aí eu vou tirar as outras, né? Essas outras. Ó. Vou soltar. Aqui eu tiro só esse bichinho, ó. Tá? Só ele mesmo e vão fazendo aqui. O talinho é só simbólico. Só pra gente seguir uma ordem aqui de tirar. Aí eu vou tirar esses todos. Aí volto mostrando pra vocês, tá? E olha só, gente. Aqui, ó. Eu tirei todas essas partes. Fiz um calo aqui no dedo também, gente. Ó. E aqui eu fui tirando só assim, ó. Fazendo um... Um buraquinho, né? Aqui eu já tirei. E agora a gente vai tirar essa parte aqui. Você pode estar cortando aqui com essa misturinha ou com estilete, né? Eu vou tirar aqui com a tesoura. O estilete tira reto, tá, gente? Deixa eu... Fiz mais aí pra vocês verem. Cuidado aqui nessa hora com o estilete, tá? Esse meu ficou bem lá no topo mesmo. Essa outra parte aqui eu tô guardando. Pra trazer um trabalho aí com ela pra vocês, tá? Então, não joga fora, não. Ó. Essa parte aqui eu tô juntando pra fazer um trabalho. Aqui. Aqui os pedaços a gente vem soltando. E aqui a gente vai cortar as bordas. Ó. Fazendo essa caminha bem bonitinha. Pra poder ficar o trabalho bem feito. E você vai pra lá. E vai indo aqui, gente. Ó. E vai indo aqui, gente. Tá vendo? A gente vai tirando aqui. Tira todinho, né, gente? Essa parte. Olha só, gente. Eu já tirei todinho, tá? Agora eu vou limpar esse... Essa paneta. E tá pronto. Agora, gente. Eu vou usar aqui essa tampa de veja. Tá? Pra gente... Se você tiver... Pra gente usar ali. Fazer o miúdo. Se você tiver aí... Essas embalagens de veja, guarda também. Pra gente fazer trabalho. Tem aí no canal. Os bulis que eu fiz, né? E você pode tá, ó. Fazendo isso aqui. Eu vou colar aqui. Usando a cola instantânea. Ou a cola quente. E essa parte aqui. A gente vai precisar pro trabalho. Com aquilo ali. A gente usa muito isso aqui. E a garrafinha pra fazer os bulis. Então, guardem aí. Então, eu vou colar. E já vou levar pra outra mesa. Pronto. Pra gente se despedir, tá, gente? Assim, gente. Uma dica pra vocês. Pra colar bem. Primeiro você cola assim, ó. No EVA. Depois a gente cola lá. Porque acaba, gente, ficando... A cola não cola direito lá. E fica aquela coisa frágil. Qualquer coisinha cai no chão, né? E assim, não. Assim vai ficar bem seguro. Então, quando fixar aqui, ó. Tá fixando aí. Aí, eu levo lá. Pra gente se despedir. Então, vamos lá. E tá aí, meus amores. Como foi que ficou aí. Mais um projeto, né? O galão com borda, né? Que vão ser cinco projetos. Ou... Cinco não, gente. Quatro projetos dessa borda. Cada um é um modelo diferente. Um estilo diferente. Pra você estar vendo aí. Como pegar um baldinho simples desse. Transformar num organizador. Aqui, gente. Vocês podem estar usando pra colocar coisas. Peças pequenas dentro do guarda-roupa. Né? Dois, três desses. Organizar meias, né? Aquelas bolinhas que a gente faz com as meias. Quando a gente guarda. E você colocar aí. Serve pra colocar num armário. Com alguma miudeza de cozinha. Dá pra você fazer, gente. Muito uso. E se você aqui não tá gastando nada, gente. Só o tempo mesmo aí pra cortar. E ficou assim, bem legal. Então, se você gostou. Deixa aquele like. Deixa o comentário. Se for novo no canal. Se inscreve no canal. Se não viu o primeiro. É... Nem o segundo. Esse aqui é o terceiro. Vai dar uma olhada. Vai ter o quarto também. Então, é isso aí, gente. Eu vou postar na ordem, tá? Um, dois, três, quatro, tá? E é isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus amores. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Tchau, tchau.